Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações, novidades. Dessa vez não são novidades concretas, nem todas são novidades concretas, mas muitas aqui são. Só que são mais rumores aqui também e rumores muito interessantes que se acabarem se concretizando. E irão acrescentar muito ao jogo daí. E pessoal, ontem o vídeo ficou bem ruim, né? Quem viu minha análise sobre o trailer. Realmente foi porque o meu computador estava... E ficou ruim ontem, né cara? Eu tive que editar o vídeo pelo celular, véi? Então eu não gostei da edição e a thumb eu demorei muito tempo para conseguir mudar, né mano? Então, mas hoje está tudo bem. Eu estou com o meu PC de volta e agora sim, então, edição de alto nível para vocês de novo. Então, se eu for lembrando, se vocês apoiam os vídeos de informação independentemente, seja PES ou FIFA, não esqueça de deixar o seu gostei, porque eu vou trazer os dois até o lançamento independentemente de algum que tiver, meu dano mais e outro menos, mas eu vou trazer os dois jogos até o lançamento dos dois, ok? Então, não esqueça de se inscrever no canal e contar isso também para você ficar por dentro de tudo que rola, beleza? Então, mano, eu vou falar aqui para vocês alguns rumores, algumas novidades confirmadas sobre o FIFA 18, novidades bacanas. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Vou falar para vocês, vou fazer uma correção aqui de um vídeo que eu já fiz, porque eu já confirmei a parceria com a Sony, do EA, e lá eu citei que se essa parceria realmente se confirmasse, os Legends só seriam acrescentados para a Sony, assim como era para a Microsoft. Só que essa parceria realmente se concretizou. E aí? Só que os Legends realmente não estarão só no videogame da Sony. É uma novidade, estará no Playstation 4, foi confirmado. É uma novidade que eu gostei bastante, cara. É que eles estarão no Playstation 4, no PC também e no Xbox One, cara. Nos três videogames da nova geração, teremos os Legends. Os Legends não, porque eles mudaram o nome e agora são ídolos. Mais ou menos assim, né? Os ícones. E realmente eles tiram do Xbox 360 que tinha, né, cara? E agora só será para os videogames de nova geração. Isso me deixou bastante feliz, né, cara? Porque tem na Sony, dos videogames da Sony e do Microsoft também. Porque eu pensei que eles iriam tirar para deixar só na Sony, mas não. Isso estava errado. Realmente serão os ícones agora, né? Incluídos em todos os videogames de nova geração. Então, já que tem essa parceria com a Sony, o que você ganha, então, se você comprar um videogame para o Playstation 4? Porque se tem uma parceria, você tem que ter alguma vantagem. Você que fazer a pré-venda do jogo, você vai poder jogar ele três dias antes para você comprar para o Playstation 4, mano. Então, você tem que fazer a pré-venda, porque você terá três dias antes do que os outros. Então, eu já vou deixar aqui o link na descrição da loja, que vocês podem comprar com um desconto bem baixinho. Que eu já mostrei no começo do vídeo, e use o meu cupom que você receberá um desconto bacana. Então, já baixe aí que você terá três dias antes para jogar do que todo mundo, velho. Então, realmente, esse será incluído o EA Access. E agora eu vou trazer um rumor aqui, não é uma novidade concreta, só que o rumor é realmente muito forte. Porque, realmente, tudo se encaixa mais ou menos como foi o do Playstation 4 naquele evento que houve, né, mano. Porque ontem, quem não sabe, saiu o trailer. Quem não viu minha análise, tá aparecendo no card aqui em cima. Então, clica aí para você ver minha análise completinha. Então, ontem, assim, quando saiu o trailer, logo após, né, o anúncio do FIFA 18. A própria La Liga e suas redes sociais no Twitter, para ser mais preciso, fez questão de compartilhar e de divulgar o anúncio do FIFA 18. Ou seja, compartilhou fotos, wallpapers do Cristiano Ronaldo no FIFA 18. Então, realmente, isso mostra, quem sabe, que essa parceria entre EA e La Liga pode estar realmente mais sólida. Consequentemente, resultando nos placares licenciados, mano. Realmente, isso me deixaria bastante feliz se tivemos o placares licenciados da La Liga. Atualmente, se eu não me engano, temos só da Liga da Bundesliga, no caso. E da Primeira Liga, se eu não me engano, só são essas duas. Não sei, velho. Então, realmente, podemos, quem sabe, ter os placares licenciados da La Liga. E não só os placares, mas uma coisa, eu vou mais além, mano. Quem sabe, podemos também ter os treinadores da La Liga. Quem sabe, podemos ter o Zidane lá na beira do campo. Realmente, seria muito foda e eu gostaria bastante se tivemos os treinadores da La Liga lá em volta do campo. Pessoal, agora eu vou falar para vocês uma novidade aqui. Não é uma novidade, mas eu vou mostrar para vocês uma imagem. Como está aparecendo aí na tela para vocês. E nessa imagem, tem um negócio que vocês podem não estar percebendo, mas eu percebi. E realmente, isso me deixa muito feliz. Quem sabe, pode ser uma novidade também, né, cara? Que nessa imagem, vocês estão vendo, é uma possível imagem do The Journey. Vocês provavelmente só estão percebendo o gráfico, que realmente está muito bonito. Essa imagem, aparentemente, é lá da mesa do treinador. E onde você vai lá conversar com ele, né, cara? Do diretor, não sei. Mas realmente, vocês veem que no contrato, no cantinho do contrato, tem um símbolo do Milan. Eu não sei se essa imagem realmente é real, mas realmente ela foi vazada. Parece muito que seja com o The Journey. E com o símbolo do Milan ali, realmente, o que vocês imaginam? O The Journey, isso daí, eu já imaginava que irá se abrir para novas ligas. Isso daí, provavelmente, já é quase confirmado. Porque realmente, se essa imagem for verdade, se for vazada realmente do FIFA 18, pode ser só papo furado, né? Mas realmente pode ser vazado do FIFA 18, do The Journey. E eu tenho quase certeza de que o The Journey se abrirá para as novas ligas. Vocês estão vendo que é a liga italiana. Eu não sei se será só com as ligas que são parceiras ou se será para o jogo inteiro. Para todas as ligas do jogo, você poderá ir, né, cara? Só que eu não sei, mano. Eu acho que será provavelmente só para as ligas parceiras. Será uma história já pré-definida, assim como teve no FIFA 17. Mas isso já me deixa bastante feliz, sabendo que podemos jogar em outras ligas. Pelo menos até a liga italiana, é o que estou vendo aí, né, cara? Mas provavelmente, se isso for verdade, podemos também ter a Bundesliga e a La Liga, no caso, para não jogar no mundo do The Journey também. Deixa aí nos comentários o que você acha. E se essa imagem realmente for real, eu acho que isso irá se concretizar e podemos jogar em novas ligas no game. Vou achar o máximo, cara. E agora essa imagem é para vocês. É semelhante como ela foi vazada do Ronaldo Fenômeno. Ou seja, essa imagem pode ser muito fake, só que ela foi divulgada. Como eles mostram o Ronaldinho Gaúcho, podemos ser o novo ídolo, o novo ícone. Deixa aqui nos comentários se você acha que isso é real. Mas essa imagem realmente está muito bem feita. E realmente me leva a crer que o Ronaldinho Gaúcho é um novo ícone, um novo ídolo para o FIFA 17. Aqui não está entendendo, eu estou falando ídolo. É Legend, só que eles mudaram o nome. Por Legend, só teve no FIFA 17 para o Xbox, né? Agora eles tentaram mudar para ídolo. Podemos ver o Ronaldinho Gaúcho como o novo ícone. Eu não estou confirmando, isso aqui é apenas um humor também, pessoal. Porque foi divulgada essa imagem onde mostra o Ronaldinho Gaúcho, assim como foi a do Ronaldo, mas ainda não foi confirmado nada. Isso aqui só foi um vazamento, então por isso que eu estou considerando como um rumor. Mas as chances são grandes, cara. Pode ser bem legal também pintar o Ronaldinho Gaúcho, outro grande craque que falta no jogo, como ícone. Será muito foda também. Pessoal, uma coisa também que foi revelada, que só foi rapidinho aqui para falar para vocês. Isso é confirmado, que foi mostrado no trailer, só que ontem eu esqueci de citar isso. Eu estava na mente para citar isso, mas eu esqueci. na análise que o jogo será lançado dia 29 de setembro de 2017. Então, dia 29 de setembro de 2017, estaremos aí com o FIFA em mãos. É claro, você que fizer a pré-venda do jogo, você estará com ele antes, né, cara? Cara, no caso, no dia 26, você pode estar jogando já o FIFA 18. Então, não deixe de fazer já a sua pré-venda usando o meu cupom de desconto. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou trazer um rumor aqui muito bacana, um rumor bem legal aqui para vocês, principalmente para quem acompanha a franquia de FIFA, porque a EA está lançando sempre que tem uma Copa do Mundo, né? Então, essa informação é um rumor, na verdade, né, cara? Vou manter como rumor. Essa é o antes de ontem, só que pelo caso, que no segundo eu já citei, do meu computador ter dado problema. Eu fiquei meio desatualizado, então eu não pude estar trazendo para vocês também. Só que para quem ainda não sabe, eu vou te falar aqui para você. Vou informar vocês ainda que não estão sabendo sobre essa informação, ok? Então, quem não sabe, a EA Sports desde 1998 está lançando um game separado para a Copa do Mundo, que sempre está correndo de 4 em 4 anos. Ou seja, donando em Copa do Mundo, eles lançam um game voltado à Copa do Mundo e homenageando a Ford Cup que acontece no ano. E o FIFA, que será lançado em setembro, FIFA 18, vem com um novo slogan esse ano, que é The World's Game. Ou seja, a tradução mais ideal seria O Jogo do Mundo. Só que a EA Brasil adaptou para o melhor jogo do mundo, que quem sabe pode ser uma referência para a Copa do Mundo, que o que irá no ano de 2018, porque isso também realmente faz bastante sentido. E você tem certeza que praticamente ano que vem vai ter sim algum modo, quem sabe algum jogo, homenageando a Copa do Mundo. Mas no entanto, realmente acreditamos que se tivermos um modo de jogo especial, ele pode vir também posteriormente no Ultimate Team. Assim é como aconteceu também no FIFA 14. Inclusive, também podemos ter a arena da final incrementada assim por DLC, provavelmente. É o estádio Ludinic, com espaço para 78.360 espectadores. Realmente o campo muito foda, né cara? Muito grande. Mesmo com esse novo modo de jogo especial, que foi incrementado no Ultimate Team, isso não impediu a EA de lançar um jogo realmente voltado à Copa do Mundo. O jogo inteiro, que só foi lançado para a antiga geração, né cara? Naquele tempo já tinha a nova, só que eles não lançaram para a nova, né cara? Foi realmente um dos melhores jogos que eu já joguei. Esse FIFA da Copa do Mundo foi muito foda. Mas voltando ao assunto, e já que a nova geração não recebeu esse jogo, eles receberam um update no Ultimate Team, com o modo de jogo exclusivo do torneio. Então quem sabe, mesmo com essa foto vazada, de tudo que foi vazado, de todas as informações que temos, o modo da Copa do Mundo aconteceu no modo de ser parado no FIFA 18, velho. Eu realmente acharia muito bacana, deixaria o jogo muito mais pesado. E eu tenho certeza que se isso fosse, já com o lançamento do jogo, não seria incrementado para a antiga geração. Porque realmente eles estão falando que muito da antiga geração já foi utilizado, e não tem mais como eles botarem mais nada dentro do jogo. Só que eu tenho certeza que se fosse colocado, eu gostaria que fosse por DLC, mais ou menos, perto da Copa do Mundo começar. Porque o jogo lança em setembro, quase um ano antes da Copa do Mundo, que será em 2018. Então se caso eles lancem um modo específico para a Copa do Mundo, eu preferiria que fosse lá para perto, quando realmente acontecesse a Copa do Mundo, e que uma surpresa anunciassem um mês ou dois meses antes que essa ilha é essa DLC. Gostaria bastante. E esse rumor realmente vem crescendo bastante com os últimos dias que podemos ter. Mas não um jogo lançado, mas sim um modo específico no FIFA 18. Eu gostaria bastante, porque você não precisa pagar por outro jogo para ter um modo da Copa do Mundo. Seria bem legal se já viesse tudo junto. 2 e 1. Eu gostaria bastante. E pessoal, agora eu vou soltar um rumor para vocês aqui, que além do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro, ou seja, dois narradores brasileiros podemos ter, podemos também ter o Galvão Bueno e o Ronaldo como narradores, ou seja, Galvão Bueno como narrador e o Ronaldo como comentarista do FIFA 18. Após esse vídeo que está rolando para vocês ter vazado, muitas pessoas estão dizendo que foi vazado do próprio FIFA 18, ou seja, o cara estava jogando o FIFA 18 se tinha a opção de escolher o Ronaldo ou o Thiago Leifert como narradores. Deixa eu ver se vocês acham que isso é real. Sinceramente, eu acho que não, porque eu acho que ele não faria isso de botar duas opções de narradores para o mesmo país, né, velho? Eu acho que seria um ou outro Thiago Leifert ou o Galvão Bueno. Eu preferi o Galvão Bueno, sinceramente. Tenho certeza que muitos de vocês também prefeririam, mas eu acho que não, cara. Eu acho que isso daí é só um rumor por enquanto. Não sei, velho. Deixa eu ver se vocês acham que isso é verdade, mas teria a opção também de você escolher entre um ou outro. E isso eu acharia bem legal, porque tem gente que parece que gosta de dar a narração do Thiago Leifert. Mas isso daqui eu não sei se é verdade, só foi um vídeo vazado que acharam na internet, mas seria bem bacana se tivemos as duas opções de narração para o mesmo país. Mas eu acho que a própria E não faria isso, né, cara? De botar duas narrações exclusivamente para o Brasil. Por que para o Brasil, né, cara? Duas narrações diferentes. E sem falar que dá muito trabalho criar uma narração. E eu tenho certeza que eles não fariam isso, de pegar mais frases do Thiago Leifert e realmente começar tudo de novo e pegar frases do zero para o Galvão Bueno e o Ronaldo, né, cara? Eles podem fazer isso por ano que vem, mas eu tenho certeza que eles não farão dois narradores para um país só, porque realmente é trabalho jogado fora, não é a minha opinião, cara. Porque não tem por que fazer dois narradores para um país só. Eu gostaria, gostaria, mas se eu fosse aí, eu não faria isso. Essas foram as informações do dia. Espero que eu tenha atualizado vocês aí como vocês merecem. E é claro, não esqueça de deixar o seu like que está sempre me motivando a trazer. Mas não esqueça de fazer a sua pré-venda do FIFA 18 que está aqui na descrição, o site. Vai nesse site que é muito confiável, vai por mim. E eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal aqui embaixo que você não vai ficar por fora de mais nada, ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho